Oi, pessoal! Quero trabalhar com vocês um assunto novo aí no nosso estudo. Agora, o calor latente, o calor sensível e as variações de entropia que acompanham esses dois processos aí. Então, do que eu estou falando? Bom, gente, imagina que eu tenho um pedaço de metal, por exemplo, um pedaço de cobre ou um pedaço de alumínio. Eles estão, talvez, à temperatura ambiente e eu coloco eles para aquecer. Eu posso colocar num banho, por exemplo, e elevar a temperatura deles. Então, a gente sabe o que está acontecendo. Bom, eu estou adicionando entropia a eles, certo? Então, eu posso imaginar que eu estou colocando entropia. E quando eu coloco entropia, é claro que isso gera algo mais, que é a entrada de energia. Certo? A energia que acompanha essa corrente de entropia que está entrando no meu sistema. E se eu estiver monitorando como é que está a situação do meu pedaço de alumínio aqui ou do meu pedaço de cobre, eu vou ver que a temperatura que um termômetro observaria, né? A temperatura vai começar a aumentar, certo? Quanto mais eu boto a entropia aqui para dentro, mais energia, mais calor está entrando, né? Essa energia tem o nome de calor, o símbolo Q. Então, eu posso detectar o efeito disso, a consequência disso com o termômetro. Então, eu posso falar que o calor que está entrando no meu sistema, a energia transferida para dentro do meu sistema, ele é sensível. E quando eu digo sensível, eu quero dizer que ele é detectável por meio de um termômetro. Então, o que vai acontecer? Vai estar aumentando a temperatura à medida que eu adiciono entropia ao meu sistema. Então, imagina aqui que eu estou monitorando a entropia do meu sistema, eu vou adicionar a entropia ao meu sistema. Aqueles dois blocos ali são blocos com um quilograma de cada metal, vamos supor. e digamos que eu começo na temperatura do zero absoluto, certo? Digamos que eu começo no zero absoluto e... Então, aqui ainda não tem nenhuma entropia dentro dos dois metais e eu começo, né, devagarinho a adicionar entropia, adicionar calor. E o que acontece? A temperatura vai subindo. Então, digamos que eu adiciono 200 carnôs, certo? Adicionei 200 carnôs. O que aconteceu? Um dos metais chegou quase até a temperatura de 100 Kelvin, é o alumínio. Mas o cobre, quando ele recebe os mesmos 200 carnôs, ele já está um pouco acima de 100 Kelvin. Vocês percebem isso? Então, peraí, a mesma entropia em um dos metais fez a temperatura subir mais. E no outro, não subiu tanto. Bom, vamos ver. Eu vou adicionar mais 200 carnôs de entropia. Agora, eu vou estar indo para 400 carnôs dentro de cada um daqueles blocos de um quilograma. O que está acontecendo? Quando eu tenho 400 carnôs, a entropia do meu alumínio subiu mais um pouco, tá? Aqui. Que é um pouco acima, ó. Está praticamente empatado com o cobre no momento anterior. O cobre, nesse momento aqui, quando ele está com 400 carnôs, percebe que o cobre, ele já tem, já atingiu uma temperatura muito mais alta, certo? Subiu acima de 200 Kelvin. O cobre já está acima de 200 Kelvin. Então, você percebe que se você imaginar esses dois corpos como uma espécie de reservatório, certo? Reservatório de entropia. Você percebe que o nível desse reservatório sobe bem mais rápido no caso do cobre do que no caso do alumínio? Pois é. Você pode imaginar como se fossem dois baldinhos, certo? Um primeiro baldinho aqui, pequeno, e um outro balde grandão. E imagina como se a entropia fosse um líquido que você está adicionando no seu baldinho, certo? Se eu botar um litro de água no primeiro balde e um litro de água no segundo balde, é claro que a água sobe muito mais rápido no primeiro balde. E é nesse sentido que a gente diz que a temperatura sobe mais depressa quando tem menor capacidade para armazenar a entropia. E aquele, o alumínio que seria o baldinho de maior capacidade, é óbvio que vai subindo o nível, só que sobe bem mais devagar, certo? Então isso aparece nessas curvas que vocês estão olhando e vocês veem que a curva do cobre, é a curva do cobre que está aqui, ela é uma curva bem mais inclinada, enquanto que a curva do alumínio, essa outra aqui, ela é uma curva mais deitada, certo? Ela sobe mais devagar. Então a gente diz que o alumínio, ele tem uma maior capacidade. Tem uma maior capacidade para quê? Para armazenar a entropia? Sim, para armazenar a entropia e também para receber o calor, certo? Para receber a energia. Então, nesse sentido, a gente define a capacidade de entropia, K, ela é a entropia necessária para fazer uma variação de temperatura de uma unidade, certo? Então é quanto a entropia, quanto a entropia é preciso para aumentar a temperatura de um Kelvin. Ou melhor dizendo, né, essa ideia, a gente vai dizer que a capacidade de entropia K vai ser a razão entre a variação de entropia e a variação de temperatura do teu sistema, certo? Então ali, no nosso exemplo, o primeiro sistema lá, que era o cobre, que era um quilograma de cobre, ele vai ter uma capacidade K igual a 3,0 Carnot por Kelvin, aí por volta, aí por volta de 300 Kelvin, certo? Ah, não, perdão, não é 3. Esse é o valor do alumínio, é 1,3. 1,3, certo? Então, isso na região ali, na faixa próxima de 300 Kelvin. Vamos voltar aqui e ver. Então, eu estou me referindo a esta região aqui, nós estamos perto de 300 Kelvin. Então, aqui você vê que é bastante inclinada, né, a curva, certo? Então, ele sobe bem rápido, no caso do cobre. Então, isso quer dizer que uma pequena, uma pequena dose de entropia que você adiciona, já faz subir 1 Kelvin. Aqui, né, se tu continuar a 300 Kelvin e olhar na curva do alumínio, como a curva é mais deitada, isso significa que é uma dose maior de entropia que você tem que adicionar para que a temperatura suba o mesmo 1 Kelvin, certo? Então, é essa a nossa ideia. A capacidade de entropia é o quanto a entropia você está adicionando para subir 1 unidade a temperatura. E é o alumínio que tem a maior capacidade. De fato, né, o valor do alumínio, alumínio, 1 quilograma de alumínio, no caso, né, vai ter uma capacidade K igual a 3,0 Carnot por Kelvin. De novo, né, aí por volta de 300 Kelvin. Esse valor, ele muda com a temperatura. Vocês podem perceber que em diferentes temperaturas a inclinação da curva é diferente. Você percebe que ela não é uma linha reta, certo? Então, essas variações aí, elas podem ser tratadas como uma reta dentro de um alcance limitado em volta de uma temperatura que tu esteja considerando, tá bom? Então, tá. Gente, você também tem uma outra grandeza chamada capacidade térmica ou capacidade calorífica, simbolizada pela letra C. E aí, o que seria essa capacidade térmica? Justamente, né, é a mesma ideia, mas com relação, com relação ao calor. Ao calor, né, ou seja, a energia transferida pela entropia. transferida com a entropia, tá bom? Então, o que que acontece? Você vai dizer que a tua capacidade térmica vai ser o calor, ou seja, a energia que entra no teu sistema, pela variação de temperatura. E, então, né, a gente consegue relacionar calor com a entropia adicionada, a gente tem, a gente já viu essa matemática, essa relação anteriormente, mas essa é a ideia, né, da capacidade térmica. Então, por exemplo, né, no caso daquele bloco de 1 kg de cobre, certo? 1 kg de cobre vai ter cerca de 390 joules por Kelvin, certo? Então, aqui, vamos botar cobre, 1 kg a mais ou menos 300 Kelvin. O que acontece? O C, a capacidade térmica desse pedaço desse tijolinho de cobre, é mais ou menos, aqui aproximado, 390 joules por Kelvin. Tá bom? Quanto que o alumínio seria aproximadamente 900. Então, você tem aqui aproximadamente 900 joules por Kelvin. Ainda também estou falando próximo de 300 Kelvin da temperatura ambiente. Então, você vê, né, que, de novo, o alumínio tem maior capacidade também para receber o calor, certo? Para receber a energia, para armazenar a energia que está chegando junto com a entropia. Tranquilo? Então, tá. Bom, esses dois valores aqui foram para corpos, né, de 1 kg de alumínio ou 1 kg de cobre. Muitas vezes, você vai estar buscando nas tabelas essa informação, só que ela vai estar dada como capacidade térmica molar, certo? Então, o que seria a capacidade térmica molar? Capacidade térmica molar com a barrinha em cima, ou com um pequeno M aqui para indicar que é molar, ela simplesmente, né, é a capacidade térmica do teu corpo pelo número de mols que tem daquele material ali, certo? Então, no caso do alumínio, por exemplo, 1 kg de alumínio, ou seja, é 1.000 gramas, se você pegar a sua tabela periódica, você vai ver que o alumínio é o elemento de massa 27. Então, você deduz rapidamente, né, que o número de mols, a quantidade da substância, o alumínio, vai ser 1.000 dividido por 27, que dá 37 mols. Então, você tem ali 37 mols de alumínio naquela barrinha de alumínio. E a capacidade térmica daquele corpo é de 900 joules por quilograma, certo? Joules por kelvin, perdão. Então, você pode dizer que a capacidade térmica molar vai ser 900 joules por kelvin dividido por 37 mols. Então, o resultado, capacidade térmica molar do teu alumínio é 1.000 dividido por 37, 24 e 3 joules por mols e por kelvin. Tranquilo? Então, é isso, certo? A gente estabelece a relação por aqui. Tá bom? Uma outra alternativa é você falar na capacidade térmica específica, também conhecida como calor específico e simbolizada em geral com um C minúsculo, certo? Então, o calor específico nada mais é do que a capacidade térmica do teu corpo pela massa, certo? Então, ali, no exemplo de antes, você tinha quanto a capacidade térmica? Era 1.000 joules por kelvin e a massa era de 1.000 gramas. Então, você pode calcular, combinando as duas informações, o C minúsculo, capacidade térmica específica, 900 por 1.000 dá 0,9 joules por grama e por kelvin, certo? Então, tá aí, um aumento de 1 kelvin na temperatura do alumínio vai te custar 0,9 joules a cada grama de alumínio que tu estiver utilizando ali. Tranquilo? Tá, essas são as principais relações, né? É claro que você pode manejar essas equações, transformando o C minúsculo em C grande e assim por diante. Tem uma fórmula muito conhecida, é uma equação que até na escola, às vezes, as pessoas aprendem, que ela pode ser escrita assim, calor é igual a MCΔT. Vocês lembram dessa, ou já viram alguma vez essa relação aqui? Às vezes, também tá como variação da energia do teu corpo, né? Que é o calor, a variação da energia é quando você aquece, dada assim, MCΔT. Desempacotando isso aqui, o que essa fórmula tá te falando? Cara, você entende que, pelo conceito de capacidade térmica, o teu calor dividido pelo ΔT era a capacidade térmica, certo? Logo, o calor, ela é a capacidade térmica vezes o ΔT. Agora, a capacidade térmica do teu corpo seria, desempacotando ela, né? Você iria lembrar que C pequeno é igual ao C grande sobre a massa, certo? Ou seja, a capacidade específica é a capacidade térmica do corpo pela massa dele. Então, isso significa que o C grande nada mais é do que M vezes C pequeno, certo? Então, isso é substituído ali, desse modo, você tem Q igual a MCΔT, certo? Por que eu disse isso? Porque M vezes C, se você manejar essa equação aqui, você tem que isso é o C maiúsculo. Tranquilo? Então, tá. Então, você pode fazer uma relação semelhante. Escrever o seguinte, que o calor também é N vezes C molar vezes ΔT. Você concorda com isso? É a mesma lógica, só que você desempacota não em termos de massa, e sim em quantidade de substância, N, número de mols. Fechou? Então tá. Pessoal, vamos discutir agora a relação entre aquelas duas grandezas, capacidade de antropia e capacidade térmica, certo? Então, é o seguinte, vamos dizer que o nosso bloquinho ali de alumínio está aqui, e a gente vai adicionar a ele, certo? A gente vai adicionar a ele alguma entropia. E junto com essa entropia, quem é que tá indo? Bom, tá indo uma corrente de energia, certo? Uma quantidade de energia. Que a gente representa como calor, letra Q, né? O símbolo Q. E a entropia é S transferido, certo? Vamos dizer que não, por simplicidade, que não tem criação de entropia aqui, a gente tá apenas transferindo a entropia. Então, na medida que essa entropia entra, você pode dizer que o teu sistema tem uma variação de entropia ΔS, que é simplesmente o quanto entrou de entropia, certo? E, claro, ele tem uma variação de energia, ΔE, que simplesmente é igual ao calor Q que entrou, correto? Agora, qual é a equação que relaciona essas grandezas? Bom, a gente sabe que é a temperatura absoluta, T, ou temperatura termodinâmica, é que vai fazer essa relação. Por exemplo, se você tá falando numa temperatura que está em 300 Kelvin, isso quer dizer que cada Carnot que entra é um aporte de 300 Joules, que vem junto, certo? Então, em outras palavras, a temperatura é igual ao Q dividido por quê? Calor pela entropia transferida, certo? Então, tá aí. Lembra que você também poderia escrever, vou achar um cantinho aqui, calor, você também pode escrever que calor é o quê? É K vezes ΔT, correto? K é a capacidade de entropia. Não, perdão, C. Eu tô pensando lá no outro. Vamos lá, de novo. Calor é igual à capacidade térmica vezes ΔT, correto? Mas você também tem a relação em que a entropia transferida é dada pelo K vezes ΔT. Então, você vai substituir essas duas grandezas aqui, vai substituir essas duas coisas lá na equação da temperatura. Percebe? O que você vai ter? Então, o resultado vai ser que a temperatura T vai ser igual C ΔT sobre K ΔT. Então, é C sobre K, correto? Em outras palavras, K é igual a C dividido por T. Você pode escrever essa relação aqui. Então, assim, exemplo. Um bloco de alumínio de 1 kg. Ele tem a capacidade térmica de 900, mais ou menos, né? Aproximado esse valor aqui, mais ou menos, 900 Joules por Kelvin. E eu pergunto qual é a capacidade de entropia dele. Tranquilo? Então, tá. Você vai fazer ali. K é igual a C dividido pela temperatura. Ah, tá. Faltou dizer aqui temperatura, né? Vamos supor aqui temperatura 300 Kelvin. Temperatura próxima do ambiente. Então, você vai escrever o resultado. 900 Joules vezes Kelvin a menos 1 sobre 300. 300 K. Resultado. 3. Corta, 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 corta. 9 sobre 3 dá 3. Joules por Kelvin ao quadrado, certo? Por que Joules por Kelvin ao quadrado? Porque Kelvin na menos 1, ele desce aqui para baixo. Kelvin na menos 1, ele vai cair para baixo, formando Kelvin ao quadrado. Então, K é igual, se você preferir, né? Pode escrever assim. 3 Joules sobre Kelvin vezes Kelvin também. E aí, Joules sobre Kelvin é a mesma coisa que Carnot, correto? Então, a nossa capacidade de entropia é de 3 Carnots por Kelvin. Então, isso está me falando que me custa 3 Carnots, né? Eu tenho que adicionar 3 Carnots para que a temperatura suba 1 Kelvin. Fechou? que, aliás, é o valor que eu tinha mencionado, acho que lá no início. Tá bom? Um exercício aqui, ó. Tem um dado aqui que eu peguei de tabela mesmo, temperatura próxima de 300 Kelvin, a capacidade térmica específica, ou calor específico do alumínio, tem esse valor aqui. E eu vou pedir para ti, né? Que calcule, calcular o calor necessário, o calor necessário para aquecer. 80 gramas de alumínio de 300 a 310 Kelvin. Fechou? Então, tá. Como é que você vai fazer isso? Você pode escrever que o calor, ou a variação de energia no teu pedacinho de alumínio, vai ser M vezes C vezes ΔT. Essa é uma possibilidade. Resultado. Vamos lá. Que é igual 1. Massa. Eu vou precisar em que unidades? Olha bem, que ali foi, a capacidade específica foi dada com quilograma para a massa. Então, vou botar aqui 0,08 80 quilograma vezes 897 J por quilograma e por Kelvin vezes a variação de quanto? É de 10 Kelvin. Porque de 300 você está indo para 310. Então, variou 10. Correto? Você tem que multiplicar essas três coisas. Cancela as unidades que for possível, quilograma com quilograma, Kelvin com Kelvin. Está aí. Então, que é igual, calculadora em mãos, 197 vezes 0,08 vezes 10. 700. Eu vou arredondar, tá? 718 joules. Certo? Então, tá. Uma questão, né? supondo que C é igual a constante, é como podemos chegar ao delta S. Então, é o seguinte, você pode, né? Teria duas, o primeiro caminho. O primeiro caminho que você poderia utilizar é obter o K, certo? Você vai calcular K é igual, e daí, uma vez que você tem o K, você vai ter a variação de entropia é igual a K vezes delta T, pela própria definição que a gente viu antes. Então, como é que você encontra esse K? Esse K, ele vai ser, então, C dividido pela temperatura, certo? Nós começamos ali em, em que temperatura? 300. Quando eu for para 310, percebe que já vai ser um pouquinho diferente. Eu poderia botar aqui, vou supor aqui, supor, né, que ter aproximadamente igual a 305 Kelvin em todo esse intervalo. Um valor médio. Você pode fazer isso, tá? Se não for uma grande variação de temperatura, e aí você vai ter aqui um K aproximado de, vamos ver, era, quanto é esse C grande? Hum, eu não, não, não cheguei a calcular? Tá, vamos calcular ele aqui no cantinho. C, capacidade térmica seria M vezes o C pequeno. Então, o C grande é 0,08 vezes 897, isso vai dar em Jólipo sobre Kelvin. Uhum. O que que dá? é 0,08 vezes 897, é 71,8 Jol por Kelvin. Então, tá, o meu, a minha capacidade de entropia seria 71,8 Jol por Kelvin, isso aí dividido por 305 Kelvin. Então, um valor aproximado resulta 1,1 vamos lá, 71,8 dividido por 305, 0,235. 0,235 Carnot por Kelvin. 1,235 esse é o resultado que eu obtenho, tá, um valor aproximado e daí eu finalmente efetuo o meu cálculo. Delta S é igual a K vezes delta T. Então, o meu delta S vai ser 0,235 Carnot por Kelvin vezes 10 Kelvin. Cancela algumas unidades aqui, Kelvin cancela com Kelvin. Resultado, delta S 0,335 vezes 10, 2 com 35 Carnot. Então, tá aí, né, esse é o resultado, ele é um resultado aproximado, tá, pessoal? Por quê? Porque eu fiz esse valor de K, né, de capacidade de entropia, em cima de um valor médio aqui de temperatura nessa faixa 305, mas o valor do K ele varia um pouco conforme você vai aumentando a temperatura. Na verdade, tanto a capacidade térmica quanto a capacidade de entropia variam, porém a capacidade térmica ou calorífica é a que varia menos, ela é a mais constante, certo? Então, ok, a gente calculou desse jeito. então, um segundo caminho, um segundo caminho, que aí sim a gente vai tratar o C como uma constante, é o seguinte, você vai recordar, né, que Q era C vezes Δt ou a gente poderia dizer C era Q dividido por Δt, correto? Então, isso aqui apareceu lá na definição e essa equação aqui de baixo a gente deduz a partir dali. Mas é claro que se eu estiver olhando para uma variação de temperatura muito pequena, infinitesimal, eu vou ter um DQ, um infinitésimo de calor, C vezes um infinitésimo na variação de temperatura, correto? Então, essa equação aqui eu vou traduzir na linguagem da entropia. Como assim? Cara, a gente sabe que calor sobre temperatura, não, vamos botar aqui, como a gente via lá. Qual era a definição de temperatura que a gente relacionou a pouco? Temperatura era a razão entre calor e entropia transferida, certo? Entre a energia transportada e a entropia que passou para lá. Então, você pode, manejando essa equação aqui, dizer que o calor vai ser T vezes a entropia transferida, certo? Só que e essa entropia transferida é o quanto aumentou no teu sistema. Então, eu vou dizer que o calor é T vezes ΔS ou ainda que calor eu vou pegar uma aqui de lado DQ ele vai ser igual a T vezes DS. Um infinitésimo na variação de entropia, um acréscimo infinitesimal de entropia vai corresponder a essa energia DQ infinitesimal transferida. E é aqui que eu vou conseguir relacionar, certo? Eu vou estabelecer essa igualdade entre as duas equações e com isso eu tenho que T vezes Ds é igual a C vezes DT. E aí gente você vai deslocar temperatura para o lado de lá e você vai ficar assim com Ds é igual a C DT sobre T e você está supondo que C é uma constante. Então integrando isso aí desde a temperatura desde o estado 1 até o estado 2 certo? Desde uma situação 1 até onde vamos botar aqui 1 é o inicial e 2 representa a situação final. O que que vai acontecer? Isso aqui vai ser C integral desde a temperatura T1 até a temperatura T2 de DT sobre T. Vocês sabem né integrar 1 sobre X certo? É o logaritmo natural. Então isso aqui vai dar o lado esquerdo vai dar simplesmente S2 menos S1 enquanto que o lado direito vai dar C vezes LN de T2 menos LN de T1 fechou? Então isso aqui fica ΔS é igual a C combinando os dois logaritmos T2 sobre T1 regras de combinação de logaritmos certo? você tem essa relação aqui em que tratamos o valor C a capacidade térmica do corpo rigorosamente como uma constante ela não é rigorosamente constante nos materiais mas é uma boa aproximação em muitos casos tratar como constante se você aplicar essa fórmula lá no exemplo você vai encontrar um valor muito próximo de 2,35 carnos não vai dar exatamente isso certo? mas vai dar quase isso então relembrando né você tinha o valor C daquele corpo de 80 gramas era 71,8 de olhos por Kelvin faz aí o teu cálculo com a calculadora vê o que que tu encontra 2,35 eu fiz aqui e achei 2,35 carnos fechou? então tá bom pessoal isso tudo né foram cálculos de calor sensível aquele calor que quando ele tá acontecendo você detecta com o termômetro mas existe um outro calor chamado calor latente esse você não pega com o auxílio do termômetro por que não? olha aqui dois exemplos cubos de gelo derretendo a temperatura fica constante em 0 graus celsius certo? então por que que fica constante? bom é que durante a mudança de estado físico a temperatura simplesmente ela não muda ela vai em vez de ganhar em temperatura o teu sistema simplesmente ganha mais matéria em estado líquido certo? então é isso você não vai saber quanto calor e quanto entropia entrou no teu sistema só com o auxílio do termômetro né o calor esse calor então a gente diz que ele é latente ou essa entropia que entrou aqui entrou de maneira imperceptível então a gente diz que foi latente essa entropia certo? algo semelhante acontece quando você tem água fervendo certo? aqui você tem a temperatura de 100 graus celsius então ou seja 373 kelvin e de novo a temperatura do líquido ela não vai ultrapassar 100 graus celsius em vez de ir para uma temperatura ainda mais alta simplesmente transforma líquido em vapor certo? então é uma mudança de estado físico que está acontecendo aqui então esses calores aí que você não pega você não sabe quanto teve de calor só pelo termômetro você vai ter que achar outros caminhos para descobrir ele certo? e chama então calor latente aqui no caso de um quilograma de água você tem essa curva em que a entropia que você coloca dentro do teu sistema do teu um quilograma de água quanto mais entropia você vê que a temperatura vai subindo certo? só que tem momentos que a temperatura simplesmente para de subir começando aqui em zero kelvin certo? no zero absoluto no gelo a temperatura é de zero kelvin você aquece você adiciona a entropia a temperatura sobe chegou em 100 kelvin bota mais entropia chegou em 200 kelvin bota mais entropia opa chegou aqui num valor em que a partir daqui a temperatura parece que estacionou não subiu mais o que está acontecendo? é o gelo fungindo certo? então isso aqui é o processo de fusão então você tem um tanto de entropia que é adicionado nesse trecho aqui sem que a temperatura aumente e é claro que se você adicionou entropia você também adicionou energia ou seja calor pois bem depois desse ponto você tem aqui né mais entropia sendo adicionada e a temperatura sobe 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 até que chega num momento na temperatura de 100 graus celsius ou 373 kelvin que de novo parece que a temperatura vai ficar estacionada enquanto que você segue adicionando entropia segue adicionando calor percebe que a entropia adicionada nessa etapa aqui nessa fase aqui que é a vaporização ou ebulição é muito maior certo? é muito maior é uma quantidade enorme de entropia que é adicionada aliás o quanto você adiciona na vaporização chega a ser maior do que tudo que tinha de entropia desde antes você tinha recém passado aqui da marca de 4000 estaria talvez aqui em 4500 carnots quando chega a ebulir e daí vai até mais de 10 mil certo? ultrapassa a marca de 10 mil é praticamente 11 mil carnots quando termina de vaporizar todo esse 1 kg de água tá legal? então é aqui você tem mais ou menos né esse esse tanto que é adicionado aqui é cerca de 12 12 mil carnots isso não não perdão não sei se eu concluí certo peraí deixa eu ver perdão era 6 mil carnots 6 mil carnots são adicionados aqui certo? enquanto que nesse outro pedacinho aqui o quanto é quanto que é adicionado é de 1200 esse trecho aqui é 1200 carnots então é bem menos certo? talvez mais ou menos uma quinta parte na na fusão tá bom? então o que a gente como é que a gente equaciona essas coisas? bom o gelo fundindo a 0 graus celsius ele tá ganhando né de fora dos arredores um aporte então de 1200 carnots certo? então isso significa que aumentou digamos que não está criando nenhuma entropia aumentou a entropia do teu gelo em 1200 carnots agora qual é a energia qual é o calor envolvido nisso? bom a gente vai recorrer né a nossa equação temperatura é a razão entre o calor e a entropia transferida então você vai poder dizer que calor igual T vezes a entropia transferida temperatura de 0 graus celsius ela é 273 kelvin certo? ou seja são 373 joules transferidos a cada carnot vezes 1200 carnots resultado que é igual 1200 vezes 273 300 arredondando aqui ó 330 mil joules ou 330 quilojoules tá aí essa é a energia que é colocada para dentro daquele 1 kg de gelo quando ele funde certo? você poderia também escrever delta E igual a 330 quilojoules tu encontra esse resultado também? espero que tenha encontrado tá então é tudo uma questão de manejar uma equação já conhecida nossa numa situação aqui de mudança de estado físico fechou? então tá gente se vocês conseguiram fazer acompanhar esse raciocínio por gentileza né calcula o que que acontece na vaporização da água a 100 graus celsius lembrando ali que a entropia que foi transferida para dentro do nosso sistema foi de 6 mil carnôs certo? e eu quero o calor por favor pausa o vídeo e faz o teu cálculo fez? vamos ver então bom você vai de novo escrever que calor dividido pela entropia transferida isso é a temperatura logo que é igual a T vezes a entropia transferida certo? então seria qual é a temperatura nesse caso 373 Kelvin certo? tu jamais vai usar celsius nesse tipo de conta então vai ficar calor igual 373 joules por carnô vezes 6 mil carnôs cancela carnô com carnô 6 mil vezes 373 isso aqui vai dar um número grande e já vamos mudar para quilojoles 2.200 arredondando 2.200 quilojoles tá legal? então esse aqui foi um calor o que? um calor latente certo? foi a energia imperceptível ao termômetro que se adicionou para que a água líquida virasse água vapor feito? então tá gente se acompanharam tudo isso tem exercícios nesse assunto qualquer coisa entre em contato e pergunto abraço tchau tchau tchau